Oi pessoal, tudo bom? Eu vim aqui hoje falar pra vocês desse equipamento aqui que chamamos de chinerina. Pra que ele serve? Pra quem ainda não conhece, não está familiarizado com o equipamento. Ele serve pra desenvolver um peito de pé nos bailarinos. Então eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou dizer, explicar um pouco do que ele é feito. Ele é feito de madeira, borracha e tem essa plaquinha aqui de alumínio que é pra encaixar no local onde você vai fazer o exercício. O equipamento serve pra todos os tamanhos de pé e onde deve ser feito? Você tem que procurar um local que te dê um apoio, onde essa plaquinha vai entrar. Então pode ser uma porta, pode ser um guarda-roupa, um sofá. Aí é a seu critério de escolher o local onde será feito o exercício. Eu aconselho que iniciantes façam em 5 minutos cada pé. Então como é que é feito? Você vai encaixar, você pode escolher encaixar o aparelho e depois vir e encaixar o pé. Ou você encaixa o aparelho no pé aqui primeiro e depois vai lá e encaixa no local onde você vai fazer o exercício. Essa perna você deixa assim, que ela vai te servir de suporte. Mantenha a coluna bem ereta. E a intenção é que essa perna vai descer, você vai forçando a descida, forçando. Eu não vou conseguir descer totalmente, porque eu ainda não consigo descer. Até o ponto em que a perna vai ficar reta e paralela ao chão. Bem retinha. Nisso forma-se o peito do pé do bailarino. Então esse é o equipamento, que chamamos de chinerina. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e que ele sirva para vocês de alguma forma. Aqui no box de informações eu vou deixar um link da loja onde vocês podem encontrar o equipamento à venda. Eu agradeço. Quem gostou, dá um joinha. Obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada. Obrigada.